E falando ainda do Natal, quem sabe o Papai Noel traga um presente de Natal muito aguardado por moradores lá do Oeste, Chapecó. Será que vai trazer? É a nova ala do Hospital Regional do Oeste, a abertura do novo prédio, deve trazer alívio para a demanda da região e é muito aguardada. Agora está próxima, só que ainda aguarda uma liberação da Vigilância Sanitária Estadual. A gente mostra esses detalhes para você agora. A nova ala do Hospital Regional do Oeste começou a ser construída em 2013 e deveria ter sido concluída em 2015, mas esse prazo não foi cumprido. Agora, a direção do hospital espera que pelo menos parte do novo prédio seja aberta em breve. Nós estamos aguardando a liberação da Vigilância Sanitária, né? E nós, ela está, acreditamos que até o final desse ano aí, nós, a gente já tem a liberação. Aí, tão logo ocorra essa liberação, a gente pode começar a utilizar o sétimo e oitavo andar. Nós precisamos fazer esse funcionamento em etapa, porque nós precisamos mais médicos, mais profissionais preparados para trabalhar. Hoje, o Hospital Regional do Oeste tem capacidade para 319 leitos e muitas vezes enfrenta problemas de superlotação. Mas depois da abertura da nova ala, o número de vagas deve passar para 450 e as salas cirúrgicas de 7 para 20. Se você abrir hoje o sétimo e oitavo andar, você vai ampliar em 46 leitos de internação. Isso daria e dará um alívio significativo ao hospital. Tá aí, né? Quem sabe vai ser entregue mesmo antes do Natal.